Foi no último domingo de agosto de 2022 que encerrou a festa de aniversário da Recreio dos Lavradores na Freguesia de Santo Antão. Para a direcção da ERL, é muito importante levar ao peito este legado familiar de 134 anos. Para mim é muito importante, principalmente sendo que a minha família sempre fez parte desta filha harmónica, é muito importante carregar um peso tão grande como são os 134 anos de história e acho que é muito importante passar esse legado. Francisca Leonardes, parte da direcção da filha harmónica, destacou o primeiro dia desta festa de aniversário que contou com várias atividades. Na sexta-feira tivemos um dia mais ligado à parte das filhas harmónicas, em que tivemos um desfile de bandas filhas harmónicas em que pudemos contar com a presença da filha harmónica Clube União, da Vila do Topo, e também desfilámos e depois acabámos na noite com um concerto pela nossa própria banda filha harmónica, a que se seguiu depois um beberete a todos os sócios simpatizantes e às bandas filha harmónicas, e onde cantámos os parabéns e partimos o gol. Nestes três dias, que contaram com várias animações para a população, a noite de domingo terminou com o baile regional para o encerramento desta celebração dos 134 anos. A direcção da Recreio dos Lavradores reforçou a importância desta filha harmónica para a freguesia de Santo Antão. Eu penso que é muito importante e cada vez mais que as pessoas percebam a importância das filhas harmónicas para nós enquanto freguesia e a importância que a filha harmónica tem na nossa freguesia e na nossa cultura, pois uma freguesia sem filha harmónica quase não faz sentido. O legado musical da Recreio dos Lavradores, da freguesia de Santo Antão, que celebrou 134 anos em 2022. Legenda Adriana Zanotto